Gente, fazer o wakeboard agora e experimentar. Tô com medinho. Você é de? Brasil. Brasil? Sim. Primeiro na Alemanha. Primeiro na Alemanha. Você vai me derrubar? Sim, você tem que estar na água. Você tem que estar em água. Você vai derrubar? Não tem problema. Meu cabeça vai derrubar as caixas. Você vai derrubar? Você vai derrubar. Ok, você vai derrubar. Ok, deixa eu derrubar. Eu estou derrubando. Eu estou derrubando. Você está derrubando. Ok, não tem medo. Ok, não vai. Fique bem. Fique bem. Você relaxa, relaxa. Ok. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Não! Rodein! Wow! Relax, relax! Você está aí! Wow! Muito legal. Muito legal. Você vai assim. Você vai assim. Depois de sair. Ok? Vamos lá. 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 Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Are you ready? I keep slowly Ok, get down You can do it, drop drop This is it You try Woo You can do it Ok, get down Ok, get down Go 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 Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! T'a incrível! T'as entrado! First time! Wow! T'as entrado! So good! Yaay! We're coming back! I'm done! Ya, but just the last time I made it! Because I was falling, falling, falling! But I'm really happy! E aí, você fez isso bom! Obrigado, galera! Boa professora! Se eu quiser voltar amanhã para praticar, eu recebo um desconto. Você pode fazer isso antes, não para o começo. Uau! Eu não sou mais o começo. Você pode fazer o normal. Ok. Isso é ótimo! Talvez eu voltar para praticar. E aí! Obrigado! Bem-vindo! Tchau!